Hi kids, how are you? Como vocês estão? Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai retomar um conteúdo que a gente já começou a estudar algumas semanas atrás. Na semana passada não teve aula de inglês, mas na outra semana a gente retomou esse conteúdo, né? A gente iniciou. Então vamos lá, vou mostrar aqui o material e vocês vão poder acompanhar, tá certo? Então nós estamos, começamos a estudar sobre food. Food é comida, né? Então aí no próprio livro de vocês tem esse menu desse restaurante. Inclusive a gente já começou a estudar sobre ele, mas eu vou retomar algumas coisas pra refrescar a memória de vocês. Então ele está dividido em algumas categorias, ou seja, nas refeições, certo? Nas refeições. Então a gente tem aqui breakfast, que quer dizer café da manhã. Temos jantar, dinner. Bebidas, beverages. Almoço, lunch. E desserts, sobremesa. Então a gente tem aqui todas essas refeições e as bebidas, né? Que são complementares às refeições. E as sobremesas. E aqui nesse menu tem os exemplos e os preços, né? Desse restaurante. Vamos ver cada um separadamente. Então, ó. Primeiro, breakfast. Nós temos scrambled eggs nesse restaurante, que são os ovos mexidos. Temos cheese sandwich, que é o sanduíche de queijo. E ham sandwich, que é o sanduíche de presunto. Então são opções para o café da manhã. Para o lunch, para o almoço, nesse restaurante temos como opção spaghetti, que é o espaguete, o macarrão. French fries, a batata frita. Salad, a salada. Rice, arroz. Fish, o peixe. Steak, carne. Chicken, frango. E beans, feijão. Certo? Então essas são as opções para o almoço. Já no dinner, que geralmente a gente come uma coisa mais leve, né? Não precisa comer tanta comida mesmo, às vezes faz só um lanche. Temos soup. Opa, não. Hot dog, né? Que é o cachorro quente. Soup, a sopa. Pizza. E hamburger. Então, muito fácil. Para sobremesas, desserts, nós temos ice cream. Apple pie, que é torta de maçã. Fruit. Jam. Isso é geleia, tá? Cookie. Cake. Brownie. Certo? E como beverages, como bebidas, eles têm de opção orange juice. Coffee. Coke. Apple juice. Milk. Milkshake. And water. Então essas são as opções. Então a gente aprendeu que tem uma variedade muito grande de comidas, né? Nesse material que a teacher preparou, que vai ajudar vocês a fazerem as próximas atividades. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó. E essa é uma página do livro de vocês. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. We would like two oranges juices, two orange juices, a hamburger, french fries and pizza. Então eles estão no restaurante e fizeram o pedido deles. Então quando você vai fazer o pedido num restaurante, a gente pode botar we would like e pede ou faz o pedido. Nós gostaríamos de... Vai numerando o que você quer. Pode ser também. For us, two cokes, chicken, spaghetti and salad. Então para nós, duas cocas, frango, spaghetti e salada. E aqui também. I want some milk, ice cream and apple pie, please. Então eu quero um pouco de leite, sorvete, torta de maçã, please. Por favor, tem que sempre lembrar de ser educado, né? Então vamos agora às... À explicação da atividade. Aqui na página 91 vocês vão fazer a... Vocês vão fazer... Colocar os nomes dos alimentos. Vou colocar os nomes dos alimentos. Na página 92 tem uma cruzadinha, certo? Você vai completar aí com o nome de cada um desses alimentos e os números que estão do lado. Tá na cruzadinha. Eu tirei aqui, mas no livro de vocês tem. Na número... Na página 93, vocês não... Essa parte que tá aqui riscada de vermelho, porque não é pra fazer, certo? Não é pra responder agora. Que é uma parte da explicação que a gente só vai ver nas próximas aulas. Mas aqui em cima, ó. A gente tem o Otávio's menu. Então é o menu... Desculpa, o menu do Otávio, certo? E aí vocês vão ler bem direitinho o que ele come em cada dia da semana. E vão observar as frases aqui. E vão completar com T de true ou F de false, certo? Então prestar bastante atenção nas frases pra poder completar. É bem simples. Esse assunto é muito legal. É bem fácil. É só prestar bastante atenção. Até porque é um assunto que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de comer. Então se torna muito fácil. Então façam as atividades que amanhã a gente vai corrigir. Ok? Bye bye. See you tomorrow. Tchau. Tchau.